Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é uma resposta para uma tag Quem criou essa tag chamada Direitos do Leitor é a Ju do J. Puffts Ela tem uns canais favoritos, é um canal que eu adoro Então se você não conhece ela, eu vou deixar o link ali embaixo Vai lá dar uma olhada, o canal dela é incrível E enfim, essa tag é baseada num livro chamado Como um Romance Do Daniel Penac, se eu não me engano é esse o nome dele E é um livro que fala sobre o nosso processo de leitura Sobre como é essa coisa de ler por prazer Enfim, ele pensa um pouco sobre a atividade de leitura E é bem legal, é uma ideia que eu gosto Que é que cada leitor pode pegar e ler um livro da sua forma E se apropriar daquilo da sua própria forma E isso é legal E eu tô pensando que eu acabei de falar Eu acabei de gravar um vídeo sobre o livro do Kauru Knausgaard E eu falo que eu recebo muita pergunta Se dá pra ler a série do Kauru fora de ordem E eu comento no vídeo sobre o livro Que eu acho que é melhor não Porque eu acho que muda um pouco a intenção do autor Mas a verdade é assim Vocês pediram minha opinião e eu dei minha opinião Eu acho que vai mudar a recepção do livro Mudar a ordem Mas isso não quer dizer que você não possa mudar a ordem Quer dizer, se você sabe disso e tá ok Por que não? Vai lá e muda a ordem Assim, é o seu processo de leitura e tal Eu acho que essa tag tem muito a ver com isso Então eu resolvi responder ela por aqui Então eu tô olhando pra cá Porque o computador tá aqui Dei pra eu ver as perguntas certinho Então vamos lá Primeira pergunta O direito de não ler Um livro que você não quer ler nem que te pague Não sei se tem um livro assim específico Tem uma coisa que às vezes eu pego livros pra ler E por algum motivo eu não tô afim de terminar naquele momento Às vezes porque não tá rolando Às vezes porque fala sobre algum tema que eu não quero ter que encarar naquele momento Às vezes porque eu tô achando chato Eu acho que esse livro que eu não leio nem que me pague naquele momento Assim, se alguém me disser Você tem que terminar de ler esse livro Tá aí uma grana Eu acho que não Mas eu não sei Eu tento não ter tantos preconceitos De nunca vou ler um livro por nenhum motivo Assim, tanto Não me preocupar tanto com isso Dois O direito de pular páginas Um livro que você leu só o que interessava Essa é uma pergunta ótima Eu acho que muitos livros teóricos que eu tive que ler Principalmente quando a gente tá fazendo pesquisa TCC, coisa assim Que você precisa pegar informações específicas pra pesquisa E às vezes tem um capítulo inteiro sobre um tema Que não tem nada a ver com o que você tá fazendo Por exemplo São definitivamente leituras que eu pulei bastante De ficção Eu não sei Eu não tô me lembrando de pular Estão sistematicamente Às vezes em releituras Se eu vou reler um livro por algum motivo E assim Eu lembro do que aconteceu Em determinado capítulo E eu não quero ler de novo Eu acho bem ok Mas em geral eu acho que Ou eu desisto Se eu não tô afim de ler Eu desisto Ou eu leio tudo Assim, eu acho que eu não costumo muito Pular páginas não Três O direito de não terminar um livro Um livro que você começou algumas vezes Antes de ler inteiro Eu gosto muito de não terminar de ler livros Eu realmente paro de ler Se eu não tô afim Assim, eu acho que as nossas horas De diversão E as nossas horas de calma Tem que ser bem cuidadas E se você não tá curtindo Ler um livro Não sei Eu não entendo muito essa pira De insistir Mesmo assim Mas eu queria pra essa resposta Mostrar um livro específico Que tem uma história curiosa Que é o A guerra não tem rosto de mulher Da Svetlana Alexievich Eu não terminei de ler esse livro ainda E eu já comecei umas cinco vezes Eu acho E eu vou um pouquinho mais adiante A cada vez Mas eu ainda não terminei de ler E não é porque é ruim Mas é porque ele mexe muito comigo E daí eu fico muito pra baixo E aquilo internaliza assim Pra mim de um jeito Que eu preciso sair dele um pouco E voltar a viver basicamente Assim, é um livro Que mexe comigo de um jeito absurdo Assim E enfim Eu vou terminar de ler A gente vai conversar sobre ele Em algum momento Mas eu achei que cabia bem Nessa resposta Que é Estou me permitindo o direito De demorar o quanto eu preciso demorar Pra conseguir terminar de ler esse livro Um dia eu termino de ler esse livro Bom Quatro Direito de reler Um livro que você salvaria No fim do mundo Para reler pela eternidade Em geral as pessoas pegam Livros grandes Pra essa resposta E a minha tendência original Seria de fato Pegar livros grandes Pra uma resposta assim Mas eu acho que a minha resposta Mais sincera do momento Seria Argonautas Da Meg Nelson Porque é um livro que eu quero reler No momento Então Eu inclusive Já tá separado Eu já vou reler Eu quero reler ele Antes de fazer um vídeo Aqui pro canal Porque eu preciso Pensar melhor Sobre algumas coisas Sobre ele Mas é um livro Que me impactou muito Esse último ano E é um livro Que eu tô bem na pira De reler Então é ele Que eu salvaria Para reler Por toda a eternidade Cinco O direito de ler qualquer coisa O livro mais improvável Que você leu E gostou E que algumas pessoas Talvez duvidem Que você leu É... Não sei dizer O que vocês duvidam Que eu li Uma vez É... Eu acho que tem um pouco A ver com aquilo Que eu falei na primeira Né... Dessa ideia Dos preconceitos E tal E eu tento não Não pensar muito nisso Assim Se eu quero ler um livro Que tipicamente eu não leria Eu vou lá e leio E eu acho que tá tudo bem Assim Eu acho que a gente Não tem que se preocupar Tanto com isso Acho que a gente pode Ler qualquer coisa Assim Mas não sei o que Vocês já ficaram surpresos Que eu tenha lido alguma coisa Não sei Não sei se eu Se eu Saberia dizer Bom A sexta pergunta O direito ao bobarismo Doença textualmente transmissível Um livro que parecia ótimo Mas o tempo passou E você pensou a respeito Eu acho que vários Na realidade É que como Como eu não releio tantos livros Eu acho que minha memória Ainda continua Atrelada Aquela sensação Aquela leitura Que eu fiz no momento Que eu li Então eu continuo achando Que aquilo é muito legal Exceto Que de quando Às vezes a gente volta Depois de muitos anos Aquilo perde a graça Aquilo não se conecta mais Com a quem a gente é De tantos anos depois Que eu me lembro Isso aconteceu bastante Com o Nick Hornby Ele é um escritor Que eu gostei Muito, muito De ler Quando eu devia ter o que Sei lá Uns oito anos atrás No momento E li vários Acho que quase Quase tudo Que tinha dele Assim E hoje Eu não entendo muito Qual que era a pira Não é que eu acho Ruim Mas não sei Se eu gosto Tanto Ele é um escritor Que me influenciou Bastante Em termos de Pensar a literatura Porque ele tem um livro Com críticas Que ele escrevia Para um jornal E eu li esse livro Numa época interessante Era uma época Que eu achava Que crítica Podia ser feita Só de um jeito Muito acadêmico Muito denso Que não era tão acessível Nem para mim Naquela época E tal E ler esse livro Em que ele aborda A leitura De um jeito Muito mais comum E muito mais Acessível E tranquilo Me mostrou Que a gente Não precisa Pensar sempre Sobre literatura Com essa coisa Assim Que todas Essas são Esferas que Comportam a literatura E que todas São legais Mas que Todas podem Coexistir também Então eu tenho um carinho Muito grande Por ele Por causa disso Mas eu não sei Se hoje eu ia curtir Tanto a literatura dele Sete O direito de ler Em qualquer lugar O lugar mais estranho Improvável Em que você Já leu um livro É muito difícil Não ter um livro Comigo E quando eu falo Para as pessoas Que às vezes Eu estou esperando Uma coisa E leio um livro Tipo banco Tipo mercado As pessoas Acham esquisito Eu não sei Não acho muito esquisito Mas banheiro Talvez Não acho que banheiro É um lugar Bem normal Para se ler um livro Né É Acho que é isso Acho que não tem Nenhum lugar esquisito Demais É Enfim Oito O direito de ler Uma frase aqui E outra ali Um livro que te alimenta Com pequenas doses diárias Tem uma autora Sempre que eu estou Meio mal Assim Que eu tenho um dia Esquisito Que eu tenho um dia difícil Que alguma coisa acontece Que eu não estou entendendo direito Eu tendo a pegar Algum livro Da Susan Sontag E ler Nem que seja Assim Um capítulo Um pedacinho E tal Eu peguei aqui O diário É o segundo diário dela Que é o de 1964 A 1980 E Enfim É uma escritora Para a qual eu volto De vez em quando Assim Leio só pedacinhos dela E Começo a ficar mais lúcida De novo Porque só a gente lê Susan Sontag E fica mais inteligente Enfim Eu acho que é Apesar de eu já ter lido Os livros inteiros Assim Voltar e pegar Esses trechinhos É sempre uma coisa Que me faz bem Nove O direito de ler Em voz alta Um livro que você Precisou ler Em voz alta Para entender melhor Eu fiquei pensando Eu gosto Eu gosto muito De que leiam Em voz alta Para mim Mas eu não sei Se eu leio Tanto em voz alta É Mas um livro Que eu estava Tendo uma dificuldade Para entrar E que eu acho Que começou a fazer Mais sentido Para mim Quando eu comecei A ler em voz alta Foi Elíada É Tem bastante gente Que me pergunta isso Talvez é uma dica De como entrar Assim na lida Lei em voz alta Me ajudou bastante A entrar nesse mundo Assim Então Então foi Foi um caso Dez O direito de calar Um livro que te deixou Sem palavras Porque era muito bom Ou muito ruim É Não sei Eu acho que em geral Esse livro aqui Eu acho que ele cabe O Argonautas Todo mundo Que estava convivendo Comigo No período Que eu estava lendo Esse livro Me ouviu falar Sobre esse livro Incansavelmente Eu forcei Várias pessoas A lerem esse livro Também E Enfim Mas eu ainda Não consegui Me organizar E coisas desse tipo Para falar Sobre ele Com vocês Por exemplo Eu ainda quero Reler antes de gravar Um vídeo Ainda Eu ainda Preciso Esquematizar melhor O que eu penso Senão vai ficar Uma coisa Meio sem sentido Então talvez Esse livro Caiba também Nessa Nessa décima posição Bom pessoal Essas são as minhas respostas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você tiver um canal E quiser responder também Eu achei uma tag bem divertida Deem uma olhada também No canal Da Ju Que é sensacional E a resposta dela E tudo mais E caso vocês não tenham canal Mas queiram comentar também Alguma das perguntas Alguma coisa aqui embaixo Nos comentários Eu vou adorar saber a opinião De vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até amanhã Tchau, tchau